Luizão, professor, sei que uma análise de um ativo engloba muitas coisas, mas se você pudesse citar três requisitos mais importantes para você entrar num ativo, quais seriam? Olha, de cara, não para entrar, mas os que eliminariam na lata, a capacidade de rodar a operação. Então, o primeiro deles. Não adianta eu ter o carrinho de cachorro-quente mais bonito, as melhores salsichas, o melhor pão e ter uma clientela top se eu não consigo gerar EBITDA com aquilo. Se eu não consigo rodar a operação e fazer grana, e aí eu não estou dizendo pontualmente um trimestre, como é o caso da Multilaser, se eu não consigo fazer grana, com a minha operação, não interessa o quão bom e famoso eu sou. Se a operação não roda bem, esquece, aquela jossa não vai para lugar nenhum. Então, consistência na entrega de EBITDA positivo e casado com o setor. Não importa que por um tempo seja menor, que fique negativo por uma porrada que tomou, não tem problema. Eu tenho que saber operar. Se eu não sei operar, não adianta. Eu vou ser o melhor cachorro-quente do país e vou quebrar e o cara que é o cachorro-quente fuleiro e sabe operar vai continuar fazendo dinheiro até dizer chega. Vai lavar a égua de ganhar grana. Então, não adianta. Tem que saber operar. Segunda coisa, estrutura de capital. Não adianta eu ser a melhor operação do mundo, me afundar em alavancagem, não ter capital de giro para pagar aquilo e quebrar pura e simplesmente por não conseguir cumprir os meus compromissos financeiros. Essa é a segunda coisa. Terceiro quesito... Ah, óbvio. Caso da Cielo. Terceiro quesito. Setor. Meu setor tem que ter longevidade. Se eu estou enfiado no negócio... Caso da Netflix, para não ficar falando de Cielo. Netflix. Netflix viu que entrega de DVD... Não sei quem lembra aqui, mas o Netflix começou com entrega de DVD por correspondência, por carta, por envio pelo correio. Netflix viu que aquilo ali não ia vingar para sempre. Pivot. Trocou de setor. Kodak. Inventou a máquina digital. Não acreditou na invenção. Não trocou de setor. Tomou na cabeça. Cielo. Adquirente. Stone. Falaremos daqui a algum tempo sobre isso. O setor está indo para o buraco. cavalo. Cavalo, animal. Era tudo super relevante, super importante. Até um pouquinho depois da Segunda Guerra. Se você era um baita, um criador de cavalo, em condição industrial, para cavalaria do exército, para puxar charrete, você fazia um sucesso até um certo ponto. Inventou carro a combustão. Inventou máquina de guerra, avião. E o caramba, acabou. Não interessa ser o melhor produtor de cavalo do planeta. Você vai ser o melhor produtor do cavalo do planeta, de um setor que era desse tamanho e vai ficar assim. Não interessa. Certo? Então, o setor seria o terceiro quesito. Basicamente, esses três aí de cara eliminam a necessidade de aprofundar mais. Então, o setor seria o melhor produtor do cavalo 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 do cavalo.